Música Mais um ano que se cumpre a famosa festa de Santa Eufémia em Solveira. Com uma programação de três dias de festa, 9, 10 e 11 de agosto, muitos foram os que quiseram estar presentes neste evento. Uma festa contou com muitos jogos populares, animação musical e as tão esperadas festividades religiosas. No fim da manhã de domingo, realizou-se a tradicional missa cantada com sermão pelo Padre Flores. Seguida, a majestosa prestação começa a percorrer algumas ruas da aldeia. Música 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 Conforme ia anoitecendo, as perspetivas aumentavam. A cabeça de cartaz que foi escolhida para este ano foi o grupo musical Tropicalia Show, com as suas bailarinas e a sua banda que meteram muita gente a dar ao pé no recinto. Quanto mais tarde, era mais gente que ia aparecendo, tornando assim pequeno o recinto para os milhares de pessoas que quiseram marcar a presença numa noite que prometia ser memorável. Música A festa foi boa, esperemos para onde seja melhor ainda. Música Estamos de parabéns e dou os parabéns a todo o povo de Solveira, naquilo que contribuiu e uma grande salva para eles. O fogo foi como subiu, não sei se ficaram contentes ou não, mas para mim acho que sim. A presença também foi como subiu, em princípio, vim de gostar. aqueles que não gostaram, não sei, em princípio, mas bom. Do resto, o conjunto também, se não gostaram também pode dizer que não gostaram. O povo é que tem que dizer, não somos nós, não é? Para a organização não há problema se tudo correu bem. A satisfação era generalizada no final da festa, hora dos visitantes, imigrantes e da comissão que esteve de parabéns, sendo o seu trabalho e esforço reconhecido pela população presente. Foi uma festa que esteve ao nível que se esperava, também tivemos aqui uma grande festa que se fez sentir em todo o Conselho, aposto que do outro lado do Conselho viram o nosso fogo, ficaram todos animados. Já o ano passado foi uma grande festa, este ano nós tentámos manter o nível, claro que não tivemos o mesmo orçamento, mas fizeram o que puderam e acho que esteve uma grande festa, esteve-se, senhor. Muito bem, muitos parabéns à comissão de festa e ao povo de Salveira que merece. Muito bem. Eu acho que está a correr bem, está a correr muito bem. Então estás cá de férias e vieste de onde? Em Zurique. Zurique. E a Vivinha, corre bem? Corre tudo muito bem. Tenho andado a passear. E as festas em Salveira começaram quando? Sexta-feira. E de lá para cá, qual é o espetáculo que mais te agradou? Que conjuntos é que cá estiveram? Estiveram dois, o dois é muito melhor. Convivência com as pessoas, com os amigos que já não se vêem há anos, acho que é isso que é o mais agradável. É recordar a infância, é recordar, viver com os amigos, passar bons momentos. É isso que a gente vem procurar aqui. Recarregar as baterias e continuar, portanto, para o ano ou mais. E é bom a gente sempre ver as pessoas que gostam e que vivem com elas. É sempre bom isso. Está a correr, está a correr muito bem. Está um espetáculo. Já o ano passado também esteve. E acho que fazem aqui uma festa espetacular mesmo. E então, por isso, eu vim de Coimbra para vir assistir à festa, que realmente merece, merece ser visitada. Salveira está a proverir muito e pronto. É assim, acho muito bem que continuem, que continuem na mesma rotina. Diz-me uma coisa, há quanto tempo é que tu cá não vinhas? Há cerca de um ano, não há cerca de um ano. O ano passado também estive cá. Estou a gostar muito e acho que lá que continuem sempre assim. Salveira está de parabéns. O que é que achas desta multidão? Isto é impressionante mesmo. Aqui realmente está de parabéns Salveira. Está de parabéns. Está de parabéns as pessoas. Salveira está mesmo de parabéns. A nossa aldeia muda quando vem o mês de agosto, não é verdade? É o mês de agosto. Mas antigamente não faziam assim festas. Agora sim, agora fazem festas, talvez tão boas, mas muito alegrem ou melhores para uma aldeia. Vimos todos os anos esta festa. E viemos visitar a nossa amiga que está ali atrás. E como é que se chama a vossa amiga? É Liliana. Ela está na Suíça. Eu vim com a minha prima e viemos à festa. Estás a gostar? Estou. Já dançamos muito. Entre Salveira e Salveira, qual é a grande diferença? Achais que Salveira que é melhor do que Salveira, não é verdade? Não, não, isso não. Salveira sempre é melhor. Vá, diz lá a verdade. É, a Salveira é melhor. Mas Salveira também é bom. Mas Salveira também é bom. Tem uma festa boa. E quando é a festa de Salveira? Sexta. Sexta. Então estamos lá. Boa. A festa de Salveira é um espetáculo. A Santa Ofémia é uma das festas que faz alegrar todo o povo e os imigrantes, principalmente. Magnífico. É como se vê um conjuntozinho, um espetáculo magnífico. E fazer lembrar também aos mais novos para um dia mais tarde regressarem à aldeia que os pais onde nasceram, pois. Gostas da tua terra? Gostas mais de Salveira ou de Esternac? Gosto muito de Salveira. É a terra do meu pai, mas também gosto de Esternac. E como é que vão as festas em Salveira? Estão boas. Estás na Suíça, em Zurique, não é verdade? O que é que tu achas das festas de Salveira? Acho as bonitas. Este grupo também é melhor do que o de ontem. E o fogo? Estás no fogo? Sim, muito, muito. E gostas mais de Zurique ou de Salveira? De Salveira, porque venho de férias. Estás na Suíça, não é verdade? Sim. E gostas de estar lá ou cá? Gostas mais lá ou cá? Aqui. Estás de férias? Diz-me uma coisa, tu gostas muito de Salveira, não gostas? Gosto. Porquê? Porque tenho aqui muitas colegas e assim. Tenho coisas para brincar. E como é que se chamam as tuas maiores amigas aqui em Salveira? Sandra, Liana e meus pais. Oh, Diana, quantos anos é que tu tens? Sete. E onde é que moras? Na Suíça. Em Zurique, não é verdade? Sim. E gostas de Salveira? Sim. Era lindo. Diz-me uma coisa, como é que vies de parar a Salveira uma vez que é cá à festa? Porque minhas raízes são portuguesas e já está. Porque tenho uns amigos que he venido a verlos. O fogo de artifício foi um dos aspectos que mais atenção captou junto dos habitantes. Muitos consideram-no um dos melhores fogos de artifício deste verão. Muitos consideram-no um dos melhores fogos de artifício. Um evento que foi um sucesso, pois conseguiu, graças a toda a população, especialmente da Comissão de Festas, atrair até Salveira centenas de pessoas. Uma programação de três dias que contou com jogos populares, animação musical e as tão esperadas festividades religiosas. Salveira volta para o ano com mais um Real que promete ser inesquecível. Música 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 Música